Oh, 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 oh Essa história você já conhece, eu já vivi o mesmo há pouco tempo Me envolvi, deixei rolar, foi coisa de momento Essa conversa que rolou aqui, eu já ouvi de muitas por aí Não é você que vai brincar com o meu sentimento Eu não quero mais, sofrer de novo mais Agora é do meu jeito, agora é do meu jeito Pra provar meu amor, vai ter que dar valor Não vai fazer comigo o que já fez por onde andou Pra provar meu amor, vai ter que dar valor Não vai fazer comigo o que já fez por onde andou Eu não vou ser na sua vida um objeto como você se acostumou Oh, 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 oh Essa conversa que rolou aqui, eu já ouvi de muitas por aí Não é você que vai brincar com meu sentimento Eu não quero mais, sofrer de novo mais Agora é do meu jeito, agora é do meu jeito Pra provar meu amor, vai ter que dar valor Não vai fazer comigo o que já fez por onde andou Pra provar meu amor, vai ter que dar valor Não vai fazer comigo o que já fez por onde andou Pra provar meu amor Não vai fazer comigo o que já fez por onde andou Eu não vou ser na sua vida Um objeto como você se acostumou Oh 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 oh